Tá bom aí? Que bom, aqui em cima também tá show de bola, a gente tá feliz pra caralho de tocar pra vocês. Bom, passamos a parte bonitinha, agora a gente vai subir um pouquinho o ritmo, beleza? Quem tiver feliz aí, quiser levantar, dançar, não se reprima como diriam os menudos, tá bom? Bora pra cima. Tchau. 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 Gente, vamos continuar aí que tem mais música, hein?